Os moradores do Ivan Bezerra sabem que agora correm o risco de ganhar alguns quilinhos. Eu estou até com medo já, porque eu nunca engordei na minha vida, eu estou com medo dela engordar. É que o bairro acaba de ganhar a nova unidade da panificadora Sabor de Minas. Aí já sabe, né? Aquelas receitas que só de olhar, já dão vontade de devorar. São vários tipos de doces e salgados para todos os gostos. Na inauguração, que aconteceu no último sábado, dia 9, a clientela pôde degustar vários produtos gratuitamente. Inclusive dos parceiros Quero Massas e iogurte Cariri. A gente já trabalha com a primeira panificadora e a gente pretende agora expandir para essa, já que faz dois anos que a gente trabalha com esse produto aqui na região de Parelhas. A panificadora Sabor de Minas está há menos de um ano em Parelhas e já conquistou a população do município com várias novidades saborosas. A empresa pertence a este casal, ele um parelhense e ela uma mineira. Sou natural daqui de Parelhas, estava para Minas Gerais faz mais ou menos uns 20 anos e resolvi vir e voltar para Minas Terras. Eu vim aqui, vim fazer uma visita para minha mãe de férias e vi que a cidade estava muito carente de padaria. E eu resolvi trazer meu conhecimento que eu tenho em Minas Gerais para cá. A gente começou a trabalhar em Campinas juntos, aí depois nós fomos para Minas. A gente trabalhava na mesma padaria, aí depois a gente resolveu vir para cá passear, foi onde a gente viu a carência que tinha. Depois aí a gente veio de vez mesmo, vai fazer um ano que a gente está aqui para abrir mesmo a padaria. A primeira pessoa a aprovar a ideia foi a mãe de Adriana, que já conhecia o sabor das receitas. A aprovar. Agora a cidade comemora o novo empreendimento, principalmente os moradores do Ivan Bezerra. Eu já comprava lá na outra padaria, agora melhorou, vem para ficar.